Olá, meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi! Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o Buttercream. É um creme à base de manteiga muito utilizado na confeitaria americana e, portanto, tem muito brasileiro reproduzindo o Buttercream, às vezes não tendo muito sucesso e, às vezes, a gente tentando entender por que o Buttercream não é tão utilizado no Brasil como é utilizado nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros países do mundo. Buttercream é literalmente creme de manteiga, tá? Ele é geralmente a base de manteiga batida com açúcar de confeiteiro, costuma ser essa base, tá? Costuma ser muito gostoso. Eu aprendi uma vez uma receita de Buttercream de caramelo, que, nossa, maravilhoso, assim, super saboroso. É muito bom para trabalhar no bico, ele tem uma estabilidade bacana para a gente trabalhar no bico, tá? Mas ele não é muito utilizado na confeitaria brasileira. E muitas pessoas se perguntam por quê. A resposta é muito simples, na verdade. A manteiga... Lembra que eu falei com vocês lá no meu vídeo sobre a questão do creme vegetal ser um creme termostável, ao contrário do creme de leite? Pois é, a manteiga não é um produto termostável, tá? Então, ela é muito sensível a variações de temperatura. Eu moro numa cidade que é absurdamente quente, o Rio de Janeiro. Nossa, aqui, gente, verão, ah, o rio às vezes bate 40 graus, às vezes não. Todos são todo dia. A sensação térmica é de 50 quando tá no verão, assim. É de você pisar no asfalto e ter a sensação de que o seu pé está sendo chamuscado. É horrível. Imagina eu trabalhar um creme de manteiga nesse clima. Eu não consigo, a manteiga vai derreter toda. E aí você vai fazer seu cupcake, o que vai acontecer? O creme vai derreter. Por ele não ser tão estável em termos de temperatura, é que o buttercream não é tão utilizado no Brasil. Certo? Além do que nem sempre as pessoas gostam, porque, verdade seja dita, brasileiro não tá acostumado com cobertura de manteiga. Brasileiro tá acostumado com glacê, com cobertura de açúcar. Com cobertura base de manteiga não é uma coisa que a gente esteja muito acostumado. Então, às vezes, as pessoas acham muito doce, ou incomoda o sabor da manteiga. E o principal problema é o fato dele não ser um produto termostável. Mas, pessoal, é uma delícia. É bacana de preparar. Se vocês tiverem oportunidade, testem o buttercream. Façam, vejam o que vocês acham. De repente, você consegue conquistar algum cliente com o seu buttercream e ter o diferencial. Só fiquem muito atentos à questão da temperatura. Certo? E é isso. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a dar mais essa explicação sobre mais essa cobertura, mais essa opção bacana que a gente tem na confeitaria. Se você gostou, por favor, deixe o seu like. E não deixe de se inscrever no meu canal e clicar aqui no sininho pra você receber as notificações. Beijos super doces da Gabi.